... por atitudes de excessivo individualismo, consumência e desperdício. Tudo isso torna difícil promover a solidariedade econômica, ambiental e social, e a sostenibilidade interna da economia pre-humana. Tudo isso torna difícil promover a solidariedade econômica, ambiental e social e a sustentabilidade dentro de uma economia mais humana que constere não apenas a satisfação de desejos imediatos, mas também o bem-estar das futuras gerações. Diante da enormidade de tais desafios, se poderia facilmente desanimar, deixando espaço para a insisteza e ansiedade. Então, seres humanos, capazes de integrar em seu extremo, podem, como é que superasse, voltar a escolher o bem e regenerar-se, para além de qualquer funcionamento psicológico e social que lhes tenha importado psicológico e social, que lhes tenha melhor o imposto. Nesse sentido, a palavra conversão adquire uma particular importância em nossa presente situação, afirmou Francisco Fresano, que respostas adequadas aos problemas atuais não podem ser superficiais. de fato que é necessário necessariamente uma conversão, uma mudança de direção, ou seja, uma transformação dos corações imediatos. O compromisso para superar problemas como a fome, insegurança alimentar, persistente desconforto social e econômico, degradação do ecossistema, cultura do desperdício, requer uma renovada visão ética que vai colocar no centro as pessoas, com objetivos de não deixar ninguém à margem da vida. Uma visão que una e o verde de retina, que inclua ou em uma gestão. É uma visão transformada por ter bem presente a meta última e objetivo do nosso trabalho, de nossos esforços, da nossa vida e de nossa passagem nessa terra. O seu povo de uma ecologia integral é tão chamado como um dever, salienta o Papa, é um chamado a descobrir a nossa identidade de filhos e filhas de nosso país celeste, criados a imagem de Deus e encarregados de ser participadores da terra, criados por meio da morte salvífica e a ressurreição de Jesus Cristo, e os nossos santificados pelo dono de Espírito Santo. Nesse sentido, o apelo para sermos mais solidários como irmãos e irmãs, e uma responsabilidade compartilhada pela causa comum, torna-se sempre mais urgente. Mudar o modelo de desenvolvimento global, abrindo um novo diálogo sobre o futuro de nosso planeta, é tarefa que está diante de nós. E diante desses assinamentos que, por vezes, podem nos atemorizar, o Papa conclui, quando achamos presença, a não perderem a esperança. Porque essa esperança está baseada no amor misericordioso do Pai Celeste. Que suas discussões e seus esforços, seus votos e, por isso, possam contribuir para uma profunda transformação em todos os níveis de nossas sociedades contemporâneas, indivíduos, empresas, instituições e políticas. E mais anos de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 20, versículos da Lúcia 23.